Eu sou do tipo que adora o perigo, que metade é juízo, mas a outra é louca Eu sou do tipo que faz graça de tudo, que te deixa maluco pra dar beijo na boca Eu sou do tipo que nunca perde tempo, aproveita um momento difícil ir embora Eu sou do tipo que quando se apaixona, se segura na bronca porque é toda amandona É que eu sou aquele tipo de menina, que só de olhar já te domina, provoca tua imaginação Se você ficar, não tem volta não É que eu sou aquele tipo de menina, que só de olhar já te domina, provoca tua imaginação Se você ficar, não tem volta não, porque eu sou do tipo que adora o perigo, que metade é juízo, mas a outra é louca Vou sentar de um jeito legal, tu vai querer romance, mas eu quero casual Rebolar de um jeito desonesto, não me entenda mal, mas eu nunca falei que eu presto Vou sentar, vou rebolar, vou ficar, sem você vai gostar, eu vou te fazer pirar Vou descer, minha bunda vai te prender, olha o que eu sei fazer, você vai enlouquecer Vou sentar, vou rebolar, vou ficar, sem você vai gostar, eu vou te fazer pirar Vou descer, minha bunda vai te prender Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta E agora a nave decola, com o meu bonde, o mais style E nós é foda, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile Break ok, salto ok, cabelo também É, tamo na luta Sorriso e amor próprio já ajudam Tudo bem, hoje bem Look bapu Autoestima lá no alto Eu não sou fácil, eu nunca prestei Eu dou trabalho mesmo, quem disse que eu sou santa Tá procurando paz, namora a pomba branca Não provoca, não, me viva a curtição Copo na mão e as inimigas no chão Copo na mão e as inimigas no chão Baldinha, latradora, tantas recalcadas Enquanto a gente brinda, elas tomam pisão Copo na mão e as inimigas no chão Copo na mão e as inimigas no chão Baldinha, latradora, tantas recalcadas